Quem conhece as telhas coloniais de PVC Aforte, já sabe que elas trazem muito mais economia, praticidade, resistência, vedação e beleza para sua obra. Hoje vamos falar de economia. Existem diversos tamanhos de telha e você sabia que escolher o tamanho certo influencia na economia? Selecionando o tamanho adequado, você evita excessos de sobreposição. Por exemplo, para um telhado com água de 8 metros, no lugar de usar 4 telhas de 2,30 metros, você pode usar apenas 2 telhas de cada lado. Uma de 5,25 metros e uma de 3,28 metros. Com isso, você terá 66% a menos de sobreposição. E em um telhado com água de 10 metros, utilizando 5 telhas de 2,30 metros, você terá 4 sobreposições, gerando gastos desnecessários. Enquanto se usar duas telhas de 5,25 metros, teria apenas uma sobreposição, ou seja, 75% a menos do que se usasse a telha de 2,30 metros. Lembre-se, as telhas Aforte são fabricadas em tamanhos variados e vão de 2,30 metros até 5,25 metros. Escolha o tamanho adequado de telha e garanta ainda mais economia para sua obra. Telha PVC Aforte. É forte e leve. Saiba mais em www.aforte.com.br Saiba mais em www.aforte.com.br